Nem tampinha, mas tampinha são 5 É, a gente não pode jogar, a tampinha é realmente Um no gol e quatro na linha Segura Vamos jogar três dentro, três fora, vocês conhecem? Hã? Vamos jogar? O que? Três dentro, três fora É um no gol com dois caras jogando Eles tem que passar a bola um pro outro e chutar só com a bola no ar Eita E aí tem que fazer três gols Se chutar três pra fora Quem chutar o terceiro vai pro gol Como que eu vou jogar nisso? Não, de dois dá pra jogar Um gol só Não, de dois gols até Você pode fazer gol dentro da área Um agarra E pode sair É gol pra jogar Nem gol a gol não Gol a gol tu não pode passar no meio de campo Não, mas tu chuta só da tua área Tu pode fazer gol só da tua área ou da área do outro? Da área do outro Ah, não Dá pra jogar um vôlei de praia Isso só Baita bola Não é que a gente não é A gente não pode É, pode também Entre os 70 mil inscritos Desses uns 30 deve ser homem Deve ser Deve ser 35 metade Tem que ver metade Fora os que não mandaram com um cagaço Dos 11 que entraram Cá estamos O negócio que eu tava falando de uma coisa pode ser coerente Se 70 mil se inscreveram Estavam esperando que fossem chamados Cara, mínimo metade desses deve estar olhando pela rede social Quem é que entrou? Quem é que entrou? Tem mais, filho Porque eu quero pensar Tipo, quem é que entrou no meu lugar, saca? Se os 70 mil se inscreveram, você pode ter certeza que os 60 mil estão acompanhando Então, se eu achei que Deixava assim que umas mil pessoas tivessem visto o meu perfil Acho que eu subestimei o Óbvio Fora as pessoas que não mandam Ah Acho que é Fake É coisa aí Eita, só tá saindo quente, brother Tô preocupado Opa Agora que eu larguei Opa Opa, brother, cheguei Opa, opa Vai pegar Boa, né? Pra o pessoal chegar O Guilherme aí, por favor Ai, caramba, com roupa Deixa eu ler, eu faço lembra? Isso, Flávia Obrigada Manu O Tinho que tá ouvindo 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 Olha aqui Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos no mesmo lugar Nossa Me arrumei à toa O macacão desse cara Oi Oi Pega pra dela Não tá pegado Não Ah Depois que eu fiquei linda aqui Aí, ó Ah, o público tá de dosação Manu Tá ligado Quem vai ganhar Os bombeiros ou os mecânicos? Ah Tá Os bombeiros Obrigada Os bombeiros ou os mecânicos? Leia isso Leia isso Caraca Atenção Vocês estão recebendo os figurinos para a prova de hoje Que será disputado em aproximadamente uma hora Nossa Vocês devem trajar seus respectivos uniformes O uso de tênis é obrigatório O transmissor do microfone deve ser posicionado do lado de fora do uniforme Logo após a prova Todo o material entregue para a prova deve ser devolvido na despensa Ah, não vou pôr agora não Uma hora ainda É Fica com esse macacão uma hora A gente vai acordar a gente três horas antes Pois é Gente, depois a gente vai ter um clima completo Ah, olha aqui Eu tava mó É porque tá chovendo Tá chovendo? Eles devem estar chorando Tá Oi, Perine Vamos gravar o clipe do... Que? Que colezinho Ela tá pegando Ela tá com meu lenço Com meu tênis E com a blusa de caveira Acho que ela quer ser eu Eu quero Ela tá ali minha inspiração Ela vai comprar roupa com ela Se eu arrumar vai tocar pra arrumar Ah, tá de concessão Tá pegando fogo Eu vou deitar uma hora Pô, que legal o tênis Fala sério Ah, mas eles é capaz de botar o macacão por cima da roupa só pra não tirar a roupa Tchau gente, boa noite Uma hora dá pra dormir gostoso Deixa eu ir Deixa eu ir Já pego Nossa, que feio Nossa, que feio Sai doce e uma briga Vai aparecer um homem de novo Olha aqui, essa porta é meio que... Ô, Angelis, coloca seu macacãozinho, Angelis Ficou muito curto o teu Olha a prova, a prova tá rachando a bunda Olha a prova, porquinha O meu primeiro tava assim O carinho que tá aparecendo Eu levou um quadro largamente Como é que o meu microfone? Por fora Eu já percebi isso Por fora Por que faxista não for a casa? Nossa, essa porra O que você quer agachar? Ah, não entra no meu fó Eu fiz o teste no... Manu, você vai pôr agora a roupa de bombeiro? Não, pode ser uma barra Eu fiz o teste no hotel Não vai pôr, agacha, feio Não vai lá Agacha, feio Tá entrando Cara, que tênis vazio É vazio ou leve? Tá bom? O D Nossa, nem se empultou É fruta, meu Por um bom mesmo Vou colocar o cadastro Vai ser um pretinho Vou precisar Cadastro pretinho Preciso rezar Isso aí é pra que botar a abraçadeira ainda? Pela porra, olha Já é todo vermelho Tem uma formiga gigante no braço e nas costas Acho que não precisa, pô, sabe? Nas provas precisa Novinho, cara Preciso rezar Na prova precisa A gente usou Ah, sim, sim Fera Ah, mas esse aí Esse aí Ele é uma mentira Uma mentira Nossa senhora Flávia parece uma mini Mini por mim Caralho, tem esse mini aqui de papel, mano Amo como fica o grito Nossa, você diminuiu mais Diminui? Você é quase lá embaixo Parece uma miniatura Vai aparecer na televisão Eu do lado dos meninos Que é tudo change Ele é minha filha, Flávia Ai, gente Que dó de mim, gente Tô valendo Nossa Essa é o auxiliar de mecânica A criancinha A auxiliar de bombeiro E eu vou Vou fazer uma prova de resistência aqui Valeu Bombeiro Nath e Angelis vão resistir O macacão até o último minuto Nossa, eu vou resistir a isso Isso não me pega, não Você pode ajudar Meu pneu furou Tô sozinha aqui Mão, tô estilizando o macacão É Flávia Será que a gente vai ter que ir de braçadeira? Eu acho que não precisa Você atrapalha essa braçadeira? Acho que tem que ir Porque da outra vez, quando eu era formiga, a gente foi Se fosse eu, eu não iria Mas a gente recebeu uma braçadeira diferenciada, não foi? Ah, é, Cadê? Você receber uma braçadeira diferente? Eu acho que essa aí atrapalha Agora eu acho melhor vocês irem Não, eu queria saber o porquê Porque já tem uma formiga gigante nas costas Outra no braço Vermelha ainda Outra no peito Ela não é vermelha Outra Enfim Mocinha, tem um incêndio na rua do lado Nós combinamos, ó Eu e a Flavinha Nós vamos com o sutiã amarelo Tons amarelos por baixo Pra manter a sensualidade na hora de apagar o fogo Isso aí Não vamos fechar o macacão Não vamos fechar o macacão Mantenha a sensualidade, por favor Isso Foi engraçado que tem o mesmo número de participantes Do mesmo sexo de cada lado E o Manu Mantenha a sensualidade, tá? Uma roupinha por baixo assim, ó Olha eu e a Flavinha Boquinha aberta Cara, olha a outra Autentivista Muito leve esse tempo Mas depois de um tempo Começa a doer o pé Se roubarem do pé A gente não percebe Então leve A gente achando que não ia ter figurina Ah, a doce Luzão Esse rosa é muito mais bonito, né? Rosa? Eu não sei achar que o de vocês Eu também O de vocês Essa cor aqui Eu acho muito mais bonito Essa cor assim De logo em verdade Mais bonito Até porque esse rosa aqui Eu não sei se é porque Eu tô de valor Aqui o rosa Agora que tênis mais leve Tá só descalça Demais O de vocês também era esse? Era Na última prova O tênis é padrão Onde é? Natália Eu não tive nenhuma amiga Chamada Natália Nem Flávia Eu nunca tive nenhuma amiga Amiga, amiga Chamada Natália Nem Flávia É Carine já Carine já tem até uma amiga Bem legal Chamada Carine Tá pegando fogo Ai, gente Que engraçado O que é? Negócio engraçado Esse macacão O que? Negócio engraçado Esse macacão Tudo engraçado De pressão Dourado Engraçado? Nossa Esse negu Tá até rindo muito Geralmente usou, né? Eu achei que eu não fosse usar Eu acho que você vai matar Não me deu sorte Vou ver se o vermelho vai Usamos assim A sensualidade Essa é usada Não é que o que? Deve que a gente apaga fogo, né? Faz as mãozinhas É Sensualiza aqui, ó Tem Ah, não começa Tá nojo Vem, fila Vem, fila Vem, fila Vem, fila Vem, fila Vem, fila A gente tava Tava tendo a sensualidade, ó A gente não tem a sensualidade Eu só ser bombeira Que mecânico sexy é esse, hein? Imagina que ele é de bombeiro Os caras de tesudinho, hein? Ai, meu Deus Morre de linguinha ainda Vocês tavam de abraçadeira? A minha tá no bolso Eu acho mais legal o tênis de vocês A cor Tá O Rodrigo que ele prefere de vocês Eu não vou ser o seu desse cadáver Tu não calça o número que eu calço Esse cadáver se não é um negócio Vou ter uma função diferencial Tô brincando Vou ver, me der a cigarra Eu não tenho cabelo branco em cima, né? Só do lado A gente vai levar o carrinho Eu acho que o cara que ganhou o carro ainda tá imune, hein? São duas coisas Flávia O que você tá observando ainda? 40 pau vale mais o que mais A presença da formiga Ah! Vê se eu faço uma tatuagem Com certeza Na boa Só pelo fato de você Tu vai lá pro carro Quem não for vender o carro Cada vez que você vai pro carro Eu só vou lembrar Tipo, a hora Sabe o que eu consegui Tipo, na prova Correndo demais 40 pau Quase Foi um carrinho de bom Não vai ser o mais completo, cara Tu acha que... É um bom e o 35 também Não vai ser o mais simples, né? Tu achas? Ah, atrás do meu mestrado Tu acha? Danco, Nietzsche Karilo, Nietzsche Esse é russo Que sempre é russo, né? Russo não é gostoso, Rafa Tá vendo a câmera? Olha a câmera com soco Cora, deu que a gente tem que pegar essa porra, velho Ai Temos que agonar A gente fica mais ansioso com a demora Saco, né? Fala uma hora depois Será que o Rafa está em qual problema hoje? Edredons Qual? Edredons Domingo eu sei que vai estar no Gugu Rufi, Rufi Será que o Gugu vai botar aquela cola em Mr. Ray para ele dançar? Ai, eu certo que ia botar Certo que eu jamais nasceria se fosse o Rafa Eu acho que ele vai dançar sim Ele vai botar aquele dedo no umbigo ainda Que ele fazia Certo que vamos pedir para o Dan fazer o Dan Certo que tu vai cantar uma docica E certo que o Dan Esse é que vai ter uma fantasia especial Ela tem um diferencial para ele E não vai chamar essa de obras E a platela Zorro, zorro, zorro Tchau 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 Tchau